Salve, salve, moçadereque aqui e eu vou mostrar pra vocês várias referências que a gente tem no clipe da música do Mundial Take Over, beleza? A música vai tá baixinha, né? A ideia aqui não é mostrar a música, insisto, se você quiser ver a música eu posso deixar recomendando ela aqui no finalzinho, ficou da hora, né? Na real, sim, música do Mundial nem sempre a gente curte muito de início, né? Mas eu vou mostrar várias referências, etc, que a gente tem durante o clipe, beleza? Inclusive tem uma matéria lá do Bruno, né? Do MySports, que vai me ajudar bastante, vou tá com ela aqui do lado aqui, né? Espero que vocês tenham conseguido me escutar bem aí. Vamos lá! A gente tem, então, o cara caindo e o Faker ajudando eles, né? Isso não é muito referência nem nada, a gente sabe que é o Faker, né? E é justo, o Faker tá aparecendo ali o melhor jogador de todos os tempos, né? Uma coisinha que eu queria mostrar só pra vocês é a série de ads que a gente vai ter de propaganda de patrocinadores do Mundial, né? Esse OPPO, né? É um celular que patrocina o Mundial de League of Legends, já aparece ali a propaganda dele. A gente vai ter várias propagandas de empresas, né? Que patrocinam ali o Mundial, é da hora a gente ver isso. Eu acho que é agora, deixa eu ver se é agora, aparece a pizzaria da Civir, foi ali agora, quer ver, ó? Vou ter que voltar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Aqui é a pizzaria da Civir, a gente tem a arma da Civir ali, inclusive, né? Da hora essa, né? Essa aí eu também... Opa, acabei de ver mais uma aqui agora, ó. Essa da pizzaria da Civir eu não tinha anotado, saca só o que nós temos aqui? O troféu do Mundial, pessoal. Troféu do Mundial. Essas plaquinhas estão cheias de coisas mesmo. Teve outra que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui também, dos carros. Todos os carros, as placas deles são nome de campeões, ó. Aqui tá escrito Israel, tá difícil de ler. Nesse. E essas aqui, ó. Hanger, Brown, LeBlanc. Esse ônibus não dá pra ler e não tô conseguindo ler muito bem, né? Se alguém conseguir ler que tá escrito esse ônibus, manda aí pra gente, aí. Vamos passar lá pra frente. O Faker entra no beco e o cara... Obviamente, né? Se o Faker te dá a mão e entra no beco, você vai atrás dele no beco, né? E aqui... Opa! E aqui a gente já tem outra coisinha, né? Tem o brócolis do Faker, né? Que é uma referência ali ao Faker que tinha falado que ele tinha um cabelo de... Que ele fez uma piada uma vez, né? Que ele queria a skin do Rise com o cabelo de brócolis. Porque o cabelo dele parecia um brócolis. Que tinha uma piada meio que em volta dele. Que ele realmente parecia um brócolis, né? Tinha toda essa coisinha também. E também tem um frango ali, beleza? O frango é pelo motivo explicado no tweet acima. Deixa eu achar aqui a colinha aqui do Bruno sobre esse frango. Essa aí do frango nem eu tinha entendido muito bem não, hein? Ah, sim. Tipo assim... Porque teve um dos mundiais que o Faker ganhou que ele falou que ele ia gastar todo o dinheiro dele em frango. Em frango frito. Beleza? E a outra coisinha que a gente tem aqui tá escrito The Demon King. Pra quem não sabe, Demon King foi o apelido que o Faker ganhou no Mundial de 2013, né? Inclusive o apelido completo seria The Unkillable Demon King. Que seria o Demônio Rei Mortal. E aqui a gente tem uma propaganda do Alienware também, patrocinador do Mundial. O cara vai entrar lá pra poder jogar de novo a propaganda do Alienware, né? Jogando o Alienware. Ele tem que botar um negocinho ali. E aí vai começar a saga dele. Aqui a gente já tem a logo da Feneric aparecendo, beleza, pessoal? E esse cara que vai enfrentar ele é nada mais nada menos que o X-Pac, né? Jogando ali de caçadinho. Então outra referência no X-Pac campeão mundial da Season 1. Beleza? O Faker aparece. Outra coisinha, a propaganda do Secret Lab, né? Outro patrocinador do Mundial também. O Faker aparece e de novo entrega a fichinha. Tipo assim, mano, você não pode desistir, né? Bem nessa pegada aí. Agora ele consegue ganhar ali do X-Pac, beleza? Tava querendo ir passando o vídeo rápido pra eu mostrar mais rápido isso. Só que... Só que eu tô com medo de perder alguma coisa, né? Ele tá em outro campeonato agora. Lanterna, né? O Hulk do Trash. E aqui a gente tem o Mata. O único suporte que já foi MVP de um Mundial. MVP do Mundial de 2014 pela Samsung White. Mata, senhor Mata aí. Um dos melhores jogadores de todos os tempos. Pra mim, o melhor suporte de todos os tempos aparecendo ali, beleza? Ele volta de novo. Mesma pegada. Faker só vira pro cara. E ele já sacou como é que funciona o negócio, né? Bota a fichinha. Bora. Tem que jogar contra o X-Pac de novo. Ganhou. Mata. Agora ele já sabe o que fazer pra vencer ele, né? Sempre aprendendo depois de perder, né? E agora ele vai usar a arma do Caçadinho, tá vendo? Pra poder vencer o Mata. Conseguiu ali. Aqui é bem da hora também, tá vendo? Isso aqui são as penas da Zaya. E aqui a gente tem o símbolo da Invictus Game. Isso é uma referência ao Jack Love, moçada. Ai, Eric, mas o Jack Love não pegou a skin da Zaya. O Jack Love pegou a skin da Kai'Sa. Sim, eu sei. Mas, tipo assim, o Jack Love fez uma jogadaça de Zaya no Mundial que ele ganhou em 2018. Inclusive foi a melhor jogada dele durante todo o Mundial. Bom, aqui a gente vai ter, cara, uma série de referências, né? Olha só, aparecendo um comentário aqui em português. Vai mostrar aqui, ó. Tem o BRTT falando respeita. O Rakim falando vem pro pai. E o Jovironi falando vamos dali, né? E tem várias outras ali, né? Tem várias outras referências ali de outros cenários. Mas assim, focando mais no cenário BR mesmo. Tem comentário do Killer Love, por exemplo. Tem do Uzi, do Mata. Tem de vários jogadores ali também. Ah lá. Tem muitos comentários, né? Agora, essa aqui é difícil, ó. Tem a pedrinha aqui, símbolo da Samsung. E tem um galho em volta dele. Agora, pessoal, a gente tem uma confusão. Assim, né? Pelo menos a gente não ficou... Eu fiquei meio implícito, mas eu fiquei na dúvida. Na minha opinião, o galho... Eu tava achando que o galho era o Faker ajudando ele, né? O Faker seguindo pra ajudar ele. Mas todo mundo tá falando que isso aí seria o galho, né? Relembrando o Mundial de 2017. Inclusive, foi aquele Mundial que o Faker jogou de galho. Que o galho era o grande meta do Mundial. Que o Faker fez aqueles cinco jogos incríveis de galho. Pra mim, melhor performance de todos os tempos, né? De League of Legends. Foi aquela série do Faker. Foi incrível. A gente nunca viu ninguém fazer nada do que o Faker fez. Do jeito que ele fez. Aquele 1v9 que ele fez. Porém, muita gente acha que é um galho... Lembrando, Crown, né? Por isso que tem o símbolo da Samsung aqui. A gente vai discutir mais sobre isso na frente, né? Eu vou falar o que eu acho. Mas tem ali o símbolo da Samsung, como a gente viu. Aqui tem uma arma da Caitlyn e o símbolo da Taipei Assassins, né? O Bibi, que era a The Carry da Taipei Assassins na época. Na Season 2, eles foram campeões. Beleza? Fazendo essa lembrança aí também. Tirambaço dele. Agora, tem a arma do Jarvan caindo, né? E ele consegue parar. E na hora que ele vai parar, quer ver, ó... Ah, eu vou ter que voltar. Tem a... É difícil pausar na hora certa, cara. Tem o símbolo da SKT aqui. Da T1, né? Então, o que todo mundo tá falando? Que esse seria o Jarvan do Bang, né? Jungler da T1, seria uma referência a ele. O que eu acho, na minha opinião, na minha opinião mesmo, eu acho que não tem esses campeões e tal que ele tá duelando e nenhum deles representa o Faker ou a T1, porque o Faker é o cara que tá ajudando ele ali, né? É o que eu acreditava, né? E essas plaquinhas não significam em si que isso significa o que eu da T1. Mas pode ser também, né? Do mesmo forma, essa é que eu tô com a confusão. Será que isso é o Jarvan do Bang? Por que tem a parada da T1 aqui? E aquilo seria realmente o galho do Crown? Porque, tipo, eu não lembro do galho do Crown. Quem é que lembra do galho do Crown, sacou? A gente lembra do galho do Faker, né? Por isso que eu tava imaginando que seria o galho do Faker. Então, essa é a única referência que eu tô em dúvida. De qual seria? Então, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Mas tá aqui a pedrinha da T1, beleza? Tá caindo. E ele já consegue parar ali, né? Tá ele caminhando aqui agora. E agora, FPX, né? Esse cara ali é o Tian. A gente já sabe. Tian jogando de Lee Sin. Aparece em algum momento, cara, o símbolo da FPX. Eu não tô achando em qual frame que é. Mas aparece a pedrinha da FPX. Deixa eu tentar lembrar aqui. Deixa eu tentar pegar minha colinha aqui pra ver essa pedrinha da FPX. Pode aparecer no meio aí dessa luta. Por isso que tem que ficar de olho. Aqui, ó. Tá o símbolo da FPX aqui na pedrinha, né? Então, assim, o fato de aparecer o símbolo da FPX ali, é o Tian. O fato de aparecer, sabe? Tantas coisas assim. Me faz realmente acreditar na teoria ali. Que o Javan representa o Bang. E que aquele galho representa o Crown, né? E o Faker tá do lado dele ali o tempo todo também. Mas, na minha opinião, eu tava achando que era o Javan do Ambition e o galho do Faker, né? Porque o Ambition, sim, foi o grande nome daquele Mundial de 2017. E seria o galho do Faker representando que o Faker tava ali com ele. Tipo isso. Mas eu acho que faz mais sentido por causa das pedrinhas, né? E dos símbolos do time. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Essa é a referência que eu tô meio que em dúvida mesmo. E aí, ele vai bater esse gameplay aí de Lee Sin contra Lee Sin, né? Ele vai na mão mesmo contra o Tian. Consegue vencer. E agora ele tá no Mundial, né, galera? Tá ali no Mundial com todo mundo. E eles ali indo atrás da parada, né? Indo atrás do Mundial. E aí vai ter uma cena pós-créditos aqui também. Que é o Faker assistindo. E aí, saca só essa cena. Algumas pessoas falaram que era o Faker assistindo o Mundial, né? Então, a primeira vez que eu vi, eu falei, mano... Será que isso representa ali nada mais e nada menos que o... Que o Faker jogando? Porque ele tá... Parece que ele dá umas clicadas às vezes, né? Ou não dá clicada nenhuma. Se era o Faker, talvez jogando um iDrift, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é o Faker assistindo. Porque o Faker não cansa o Copo Mundial! Então, tá ali assistindo. Deixa eu dar uma olhada aqui na colinha. Inclusive, vou deixar esse link aqui, ó. Pra vocês aí. Mas eu acho que a gente conseguiu pegar todas, né? Tem muita coisa ali. Demon King, a parada do Brócolis, etc. X-Pack. Ah, então. A primeira espada, né? Vamos voltar nessa aqui pra mostrar pra vocês também. Isso a gente discutiu lá na live também, pessoal. A primeira espada que ele usa pra vencer quando ele vence o X-Pack, ó. É a Doran's Blade, beleza? Eu tava pensando... Cara, será que essa espada de quem? É do Garen? Sei lá. Tipo assim, eu tava fazendo teorias assim. Mas aí a galera trouxe ali depois pra mim, né? Que seria... Que seria a Doran's Blade mesmo. E faz bem mais sentido, né? Apareceu tudo isso, né? Logo da IG, da Taipei, etc. Galera, acho que é isso. Essas são todas as referências que a gente pegou na stream. Que o Bruno pegou também. Tentei fazer um compiladão aqui pra vocês no YouTube, beleza? Se você curtiu, deixa o seu like. Se tem alguma que tá faltando, comenta aí que eu quero dar uma olhada. E comenta aí. Você acha que realmente faz mais sentido? É o Jarvan do Bang e o Galho do Crown? Ou seria o Galho do Faker acompanhando ele ali o tempo todo? E seria o Jarvan do Ambition e as pedrinhas que aparecendo? Tipo assim, é só mostrando coisa passada e tal, sei lá. O que você acha? Uma timeline estranha? Não sei, mano. Eu tô em dúvida mesmo, mas eu acho que faz mais sentido pela pedrinha e tudo mais. Sei lá. Tô em dúvida mesmo. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Mas muito da hora o clipe. Um grande abraço pra todo mundo. E me acompanha nas lives. Switch.tv by Request Law. Valeu e falou!